Vamos conversar com a Viviane Peixoto, que é uma atleta, que vocês viram participar agora há pouco ali do Spinning. É muito agradável participar do Spinning, né Viviane? É uma aula muito boa, você se sente assim, com mais disposição depois, entendeu? Quando você sai da academia, é uma aula que você se sente realizada, assim. É muito bom, faz muito bem para a saúde, muito bom. Há quanto tempo você pratica o Spinning? Então, já estou, na verdade, faz pouco tempo. Descobri o Spinning, na verdade, faz esse mês que eu descobri o Spinning. E agora eu faço todo dia, das 6h30 às 7h30 aqui, a melhor aula que tem. Assim, é a aula que detona com a preguiça mesmo. E você, como é que você chegou ao Spinning? Foi por acaso ou alguém te indicou? Foi por indicação? Então, foi, eu descobri sozinha mesmo. Pessoal fazendo, né? Daí, deu curiosidade de fazer e agora hoje eu estou viciada, praticamente, no Spinning. Quer dizer, a disposição é outra, evidentemente. É outra. É muito bom. Recomendo. Obrigada. Bem, vamos conversar com a Raíssa Correia, que é, vocês viram agora há pouco dando aula de Spinning. Na verdade, a Raíssa é uma mulher maravilha, porque ela é polivalente, ela não dá aula só de Spinning. Quantos esportes você dá aula, Raíssa? Olha, aqui na academia eu dou aula de Natação Infantil, Power Jump, Body Combat, Body Step, Ciclismo Indoor, Alongamento, que vai, tudo. Body Camps, o que é? Body Step, Body, Explica-me. É, aqui a gente trabalha com a Body Systems, né? Então, a gente tem o credenciamento das aulas e daí trabalha com o Body Step, que é aquela aula tradicional que tem o Step. O Power Jump, que é no mini trampolim, o Body Combat, que simula artes marciais, mas o Ciclismo Indoor, que vocês viram agora há pouco, né? E a Natação Infantil, que é a metodologia do Gustavo Borges, que a gente trabalha aqui. Desses esportes, qual que você se adapta mais, que você gosta mais? Pelo jeito, todos. Todos. Eu moro aqui na academia, né? Vem de manhã, tarde, à noite. Ai, tudo eu gosto. Acho que o Step, sim, o Body Step é a minha paixão, que eu mais gosto. Mas todos, nossa, não tem... Tudo eu amo, tudo. Oficialmente, você já competiu? Não, não. Só aqui dentro mesmo. Por quê? Você nunca teve oportunidades com todo esse pique? Olha, antes, eu tinha, eu sempre gostei de esportes, até por isso que eu vim para a Educação Física, né? Mas não, nunca é só ficar aqui, porque eu gosto de tudo, faço tudo, né? Faz de tudo, mas não... Esse pique, essa energia toda, vem de onde? Olha, não sei. Mas olha, a gente tem que comer muito bem, dormir bem, porque senão, não aguenta. Exatamente. Obrigado, parabéns e sucesso para você. Obrigada, eu. Até mais. Agora vocês têm que vir treinar aqui um dia. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri